Olha o que vai lixar isso aí, ele bate aqui como eu vou lixar. Já deu ligeiro. Já deu ligeiro a tudo. Tchau. 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 Não vamos esquecer, gente, de deixar o seu like, hein? Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Aqui a gente passou uma base antes, também da Dry Level, certo? Passou uma base. Mas é assim, gente. O legal mesmo também é impermeabilizar por dentro, gente. Certo? Por dentro é muito bom, porque senão com o tempo pode vir dar vazamento, certo? Isso aqui é só uma pintura para tirar esse lodo aí, certo? Que tinha, vocês viram que a gente, primeiramente, a gente limpou bonitinho. E depois a gente trabalha aqui, ó. Isso aqui duas demorras fica bom. Aqui eu coloquei uma mão de base, certo? E depois coloquei... Estou passando uma mão de tinta, bem aplicadinha, para não ficar... Nem um canto. Olha só. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Olha, está vendo aqui essas trincazinhas? Ok? Então, essa tinta vai fazer a vedação aí, ó. Você põe bastante tinta, certo? Para ela penetrar bem nas flechas. Você dá umas duas ou três demãos, certo? Ó, você vê. Depois você dá mais uma demão, aí vai vedar, gente. E vai evitar com o quê? Com o tempo, a água enferruje as ferragens da sua cisterna, ou então da sua própria construção. Ó, então aqui, ó. Como eu falei, para a tinta render, gente, o bom mesmo é aplicar uma base antes, certo? Igual eu fiz. Ó. Olha a diferença, gente, aí, ó. Meus amigos, minhas amigas, aqui eu passei uma demão de base, né? Só uma demão mesmo, bem passada, certo? E depois eu passei uma mão de tinta, uma demão de tinta, só uma, gente, bem passada. Aqui em cima, ok? Aqui, ó. Legal, foi muito bom. O correto é passar umas três demão. Aqui eu passei só uma e já ficou legal, gente. Com um pouco de tinta aqui sobrou, eu passei aqui, gente. Sobrou lá do tanque lá, gente, aí, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha só o tanque, já foi cheio, aí, ó. Maravilha. Então, voltando para cá, ó. Só uma demão, tá bom? A tinta ProTelha é muito boa. Pois então, meus amigos, se você tem uma cisterna igual essa, exposta ao sol e tem um telhado antigo de frigorcimento e quer restaurar, gente, eu indico o ProTelha, gente. O ProTelha é um produto da Dry Leve e é um produto hidrofugante, aonde a água bate e não é absorvido pelo concreto ou pelo seu telhado. Então, proteja a sua casa, proteja a sua construção. Com ProTelha, gente. ProTelha chegou para revolucionar a área da pintura externa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.